E aí galera, tem vidão mais um aqui ó O caminhão tá indo lá na frente, olha lá o caminhão indo lá, a poeira levantou lá, já chegou, já virou pra trás, botada, dois Tô indo aqui, terminada a última passada aqui, tô certinho um pouquinho, um pouquinho menos que a plataforma, mas deu bom ó A gente vai pra lá, onde tá o Azuca, lá do outro lado, de lá de Coritadeira, tá aí dali com o tubo aberto, lá pro lado, de lá naquela reta ali vai ser o próximo, é do lado aqui mesmo, só passar pra lá e começar Olha aí Aqui vamos Já tô com mais de três quartos cheio aqui Hoje, pelo jeito, a gente vai tocar até tarde de novo E o que que aconteceu aqui, né? Hoje cedo, o rapaz falou pra mim ali, o americano Encarregado Que o fazendeiro É, pegou o outro Entre equipe dele Outra empresa, né? Que faz, que faz colheita, né? Não sei quantas máquinas são no outro, mas Eles começaram hoje também em algum outro lugar aí, porque aqui são todos esparramados, né? Os campos, então Não sei por que lado que eles estão Ontem a gente teve um deslocamento aí de mais de De 30 km, então Pode ser que eles estejam lá daquele outro lado E o lado sul aqui, ó Que a gente tá aqui, né? Fazendo o lado norte E o oeste Mas É assim, é Como tem chovido muito Não sei se é por isso, né? Não perguntei também Não quero nem Saber Eu sei que o rapaz comeu Tá bem Bem sentidão Porque a gente Perde, né? A área de De colheita, né? Entrou outra empresa Agora Se entrou só por conta da chuva Tudo bem Agora Se a empresa veio Porque o homem não tá gostando mais do trabalho do nosso patrão aqui, né? Nosso trabalho Aí é preocupante, né? Mas eu não sei, né? Nem pergunta, nem Pergunta boa, nem Tento Entrar em detalhes Eu vi ontem que eles estavam bem nervosos Os dois, né? A tarde do nada, assim Os dois estavam até Meio Se desentendendo no rádio patrão E o encarregado aqui Mas Sei lá Isso aí acontece, né? A concorrência tem em todo o setor No mundo inteiro, né? Aqui não é diferente Deu mole, meu filho Isso é impolido, né? Aqui não é diferente Aqui não é diferente Você pode, quando você chegar lá Para o lado do norte Você pode ter que ir Aqui não é diferente Tem um lugar para virar Um lugar para virar Olha lá Não é diferente Não é diferente Mas daqui a pouco é a minha vez Daqui a pouco eu tô chegando lá Vai pra aqui Vai pra ali Não, não É aqui É desse jeito É É do jeito deles, né? Você não pode olhar lá O trigo e falar Vou entrar aqui Vou fazer essa reta aqui Vou ficar coletando e voltando Não É do jeito deles Então Daqui a pouco nós estamos chegando lá também É a minha vez Mas eu assim Eu tô com a 40 pés Então eu O que que acontece comigo? Eu fico seguindo os dois que estão com a 40 pés, né? O Fernando tá com a 35 pés Ele fica Eles tentam encontrar um lugar pra ele ficar meio isolado Né? Porque não Com a gente Ele não dá certo Trabalho Com a gente ele não dá certo Trabalho Na da forma É menor George, eu só perco lá para o Luciano se você está prestando atenção no que ele estava falando, você fica perdidaço então tem que estar focado no que está fazendo vamos lá, vamos chegando ali no virador chegando ali já, vamos virar aqui vamos virar e vamos sair doido para lá descarregar eu estou indo até rápido pra caramba aqui, estou em quatro e meio nessa última passada estou bem cheio já vamos lá descarregar para nós pular para o próximo lado a gente continua o dia lá eu acho que eu carreguei o celular bem da para fazer, ontem no pôr do sol eu tive aqui no meu celular acabou a bateria, foi consegui graças a Deus gravar o pôr do sol ontem abriu o pôr do sol e a bateria foi embora mas ai, estou chegando no final o GPS já está avisando aqui e acabou acabou foi foi posso desligar já plataforma deixar a trilha lá para limpar o que tem dentro mais um pouquinho rodando e vamos partir lá para o lado de lá a gente estava lá galera olha lá de manhã querendo cortar lá onde está a caminhonete ali onde está a caminhonete está balançando aqui é difícil colocar e o caminhão de abastecimento que eu trouxe cedo mas lá não virou não lá a humidade não deixou mas graças a Deus consegui me pegar aqui e agora a gente vai terminamos essa área aqui que era grande acho que já deu se não me engano até com oito oito carretas já é os carretas já deram oito viagens aqui e pelo jeito eu vou encher ali de novo a bazuca ali ó vou chegar lá vou tentar filmar até eu lá descarregar lá tudo isso aí é os Estados Unidos né quem tem o sonho galera é correr atrás né correr atrás logo vou estar fazendo mais vídeos com dicas né vai ter vídeo sim que vai ter dicas que vai ser trabalho tem vídeos que vai ser dicas de como é como que eu fiz processo para vir como que eu consegui vídeo de como eu consegui a minha habilitação para carreta nesse ano aqui é vídeo sobre o trabalho aqui ó o dia a dia o que é o que não é né aqui não é minha o que eu faço aqui a moto que a gente trabalha aqui gente não é via de regra né não é que todo mundo é assim se você for lá no canal do do américa rural ele tem outro né não sei trabalha diferente eu já assisti alguns vídeos assim dele mas não já vi ele vídeo dele cortando já colhendo tudo mas é outro eles trabalham lá não sei porque lá eu acho que é ele que é o cara que é no comando né e aqui não aqui é aqui é desse jeito então cada lugar igual no Brasil cada fazenda cada cada empresa dessa aí que faz colheita tem uma forma de trabalhar né não é regra é que ah do jeito que você não trabalha nos Estados Unidos lá é do jeito que todo mundo vai ter que ir lá eu vou ter que trabalhar desse jeito lá não regra não aqui é mas se você for com outro aí vai saber lá deu então ó tô me aproximando aqui vou diminuir vou parar eu vou começar aqui mesmo na traseira enchei daqui pra lá estreia vou pegar aqui daqui tava até agora rodando sem necessidade aí ó e vamos lá ajeitada aqui no estreia trocar um pouquinho pra frente vou dar uma uma alinhada agora eu vou lá pra frente ó começar da frente e me trazendo pra trás aqui 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 ó aí foi ó aqui eu vou voltando então eu enchi estranho aqui pelo jeito eu vou encher aqui vou vai ser uma carga boa ainda vai ser mais uma carreira mas agora há pouco eu enchi esse rapaz aqui essa bazuca e esse cara saiu numa correria e essa bazuca se vocês notarem o lado de cá do descarregamento aqui aqui é mais baixo do que o outro lado lá que a luna fica enrolada lá pra dar uma luna fácil o que que acontece ele virou com um todo né pra esquerda lá fez uma curva pra esquerda e cara foi lá foi foi despejando o chão deixa os big boys fazer isso hein chamando ai de big boys é tudo bem ai galera tá feito deixa eu partir pro próximo tem a galáquia e o homem tá lá esperando daqui a pouco ele pergunta ô Luciano e daí já tá vindo o que que aconteceu ai o que que aconteceu ai deixa eu ir né galera acelerar o trem aqui que acolhida não espera né e se vir em chuva Deus o livre ó uma coisa cuidado galera como vocês quiserem eu sempre saio aqui ó deixa eu sair de perto dele porque ele é meio meio doido as vezes ele sai acelerando ali o o tubo de carro tá fechando você pode acertar mas beleza ai eu vou pular pro próximo daqui a pouco eu volto no mais vídeo ai já pulou aqui pro outro lado pro outro campo aqui e é uma história desse campo aqui até que eu lembrei cara desse aqui ó ano passado aqui foi o foi quando eu mandei dinheiro pela primeira vez pro Brasil eu tava colhendo aqui ó ano passado e sem telefone sem internet não tinha telefone mas não tinha internet e o rapaz ali ó o nosso encarregado fez fez pelo rádio ele ligou lá no banco né ligou no banco eu tenho a conta aqui aí ele foi passando os detalhes e aí foi perguntava pra mim por rádio pra mim passar pra ele aí pediu meu CPF tudo data de nascimento e foi um dia assim que eu me senti muito orgulhoso não só por estar mandando dinheiro né no Brasil mas por conseguir entender um monte de detalhes que ele foi falando que ela foi pedindo a moça pedia lá no banco ele passava o ele passava o rádio e perguntava pra mim aí depois ele até perguntou mas como que você sabia aquele número lá tão grande que você me passou que era o CPF de por de onde você tinha ele onde você pegou porque você não parou a máquina antes eu tenho já na memória né que eu vou te negar e eles aqui acho que não sei tem o número do do social security mas eu não sei acho que não é um número tão grande assim né mas assim foi um dia que eu me senti muito orgulhoso então aqui ó tem um pino de frente ali eu acho que é o cara novato né porque não é novato não é o capa preta cuidado vou parar de filmar aqui o novato porque o capa preto tem extensão na na no granelheiro né e o rapaz não tem não vou parar de gravar e o neto do patrão galera o neto do patrão tá ali com ele ali ó tá então essas máquinas não tem subfilme mas beleza fica aí ó relato aí começamos o próximo o outro aqui vambora gente dá uma volta aí com mais aí galera vocês veem isso aqui não tem enxergar nada o rapaz teve que parar ali na minha frente é aqui tem um uma uma baixadinha assim ó e faz um uma rampa e ele do jeito que veio com essa poeira aqui ele entrou de boca no chão e tupiu toda a plataforma dele aí cheio de terra tudo aí e assim eu só consegui ver ele porque eu tava longe que ele tava parado mas tem horas que ó a poeira não deixa ver nada e a poeira tá tá sentado aqui ó soprando de trás pra frente o vento então é um perigo não dá você andar muito perto não precisa parar e aqui quando a gente para ele pede pra não parar você tem que parar e dar ré automaticamente pra não fazer uma pilha de palha lá atrás então você for parar você para a coletadeira só dá aquela paradinha assim levanta a plataforma e já envelta de ré com tudo e se numa dessa né uma poeira dessa quem tá atrás não tiver não vê cara tá feito um estrago olha lá ó ele atravessado ali no meio ali ó olha lá ó ele tem que sair fora né ele tem que cair fora porque eu vou cagar esses pezinhos aqui ó porque eu não quero ouvir conversa não é agora deixou uns pezinhos aqui fez a beirada e não tinha um matinho ali e ele evitou foi o rapaz aqui mesmo é mas é isso aí ó você não tem que tomar cuidado né tá trabalhando assim ó tem que ficar esperto tem que ficar esperto é Deus me livre é é pra dar pra dar B.O. é é facinho o GPS me enganando aqui tá aí tá beleza vai ficar aí também ó parei ó tem que fazer ó tem que parar aqui o que que eu fiz ó não é uma dessa se tem alguém atrás né tá feito o estrago tá feito né então tem que tomar muito cuidado parei porque o GPS eu queria ir ele engoliu ali deixou uma linha pra trás então agora eu tenho que voltar aqui alinhar e centralizar o danado aí agora agora eu agora eu tô certo pronto era só isso ele tá ali ainda atravessado aí ó tá ali aí ó ok vai ficar com a faixa dele aqui pra mim passar e não ficar parado ali beleza isso é uma das coisas que pode acontecer aqui né se um tiver um problema o outro ficar atrás tem que tá ligado que aí o problema também já tem que tá ligado tomar cuidado tá ligado então olha ó se tá vindo avisou vou parar vou parar parei tô dando reto até na correria de novo ó acabou aqui ficamos aqui ó chegando a espora aqui na estrada pra indo pro próximo é esse aqui foi um até que não era bem grande rapaz demorou um pouquinho pra acabar vamos pra estrada de novo agora é concentração né porque volta o olha lá já começa esses palanquinhos aí na beirada aí de novo deus menino isso aqui é um perigo é dói já diminuiu já diminuiu ali já diminuiu ali porque errou aqui não tem volta não errou aqui tchau balançado trem uia agora acelerar aqui é pra da forma 40 perca na estrada de chão é engatado é meu deus complicado e aqui assim ó ontem acho que a gente andou como eu já falei uns 30km sei lá estrada de chão e agora olha o tempo lá como é que tá lá no fundo azul lá ó azul outro lá chuva cara o homem tá apavorado já é aqui na sequência o próximo ó já entrou o outro lá já tô vendo lá que o outro já tá entrando cortando da frente lá o poeirão já tá levantando nele lá ó então pertinho deslocamento agora foi bem rápido mas beleza galera já volto com mais aí